Viagem Solitária é o livro de memórias do João Nery, escrito 30 anos depois da sua transição. O João, que faleceu em 2018, foi psicólogo e também é o primeiro homem trans de quem a gente tem registro no Brasil. Ele escreveu esse livro como uma forma de lutar por um mundo menos solitário pra quem é diferente.